Fala galera, beleza? Meu nome é Alan Plínio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dioliveira Bess. No vídeo de hoje nós vamos turbinar esse contrabaixo aqui de 4 cordas do nosso cliente Dadinho Bess, aqui do Rio Grande do Norte. Dadinho já é nosso cliente há bastante tempo, possui um Mirage Bess de 6 cordas e também possui esse contrabaixo aqui, que é um Jazz Bess 4 cordas Giannini, um baixo bem antigo, que ele já tinha e gostaria de turbinar o som dele, dar mais potência, mais opções de timbre, então o Dadinho nos procurou e hoje o vídeo do canal vai ser com ele. Vamos turbinar essa máquina aqui, deixar a sonoridade dele ainda melhor. Mas antes, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, é bem frequente aqui dos nossos clientes, do pessoal inscrito no nosso canal, a respeito da configuração do preampo. Alguns confundem bastante o circuito 4K e o 5K, então para deixar bem claro, todos possuem a mesma placa, certo? Ou seja, a mesma sonoridade. A questão de ser 5K ou 4K é a questão da distribuição dos potenciômetros. O 4K nada mais é do que ele com 4 potenciômetros, certo? Ele possui a mesma função. Sendo que o grave e o agudo ele fica junto em um potenciômetro consente. Já o 5K, cada frequência ela é separada, grave, média e agudo, beleza? Então o 4K é 5K, possuem a mesma sonoridade, só muda os potenciômetros, certo? Para o Jazz Bess, a gente recomenda o 4K, que é esse que vocês estão vendo aqui, já vai todo prontinho do jeito que está aqui, certo? Essa plaquinha de acrílico para a companhia também, que é para você saber aonde instalar cada potenciômetro, certo? Além dessa versão aqui que vocês estão vendo, possui o kit completo para Jazz Bess, que é o que a gente vai instalar no baixo do dadinho hoje, certo? E ele vai também com os quinovios de metal, o box de bateria, que inclusive já está instalado aqui, já instalamos, certo? O box de bateria e o jack, que vai ficar aqui nessa cavidade que nós fizemos aqui, certo? Então, o kit completo para Jazz Bess e esse 4K, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde vocês podem acessar para ver valor, ver a configuração, beleza? De qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos turbinar esse Jazz Bess 4K da Giannini e logo em seguida vocês vão poder conferir o resultado final, né? A sonoridade desse contrabaixo com o preame de Oliveira. Então vamos nessa! Bom pessoal, uma dica que eu gostaria de dar para vocês, iniciar aqui a instalação, é em relação ao jack, tá? Tem gente que faz o furo do jack aqui na lateral já com acesso aqui à cavidade da elétrica, mas eu não recomendo porque ele pode atrapalhar aqui na hora da instalação do potenciômetro, certo? Aconteceu semana passada, eu peguei um contrabaixo de Jazz Bess também para instalar e o lugar do jack que o cliente já havia furado. Então, na hora de colocar o potenciamento duplo aqui eu tive que ficar furado, beleza? Então, o que eu costumo fazer? Eu faço o furo aqui, ó, faz embaixo e a gente faz essa cavidade aqui atrás, ó. Então, o jack ele vai entrar aqui, né? E a gente vai busquear ele aqui e daqui a gente faz o acesso dos fios até aqui a cavidade. Então, isso facilita bastante, tá bom? Tanto na hora de se precisar trocar um jack, né? Você não precisa abrir essa cavidade aqui, você vai só precisar abrir aqui e também vai ganhar espaço aqui, tá bom? Na hora de instalar o potenciômetro, beleza? Então, vamos lá. Agora nós vamos retirar aqui os potenciômetros, certo? Blindar aqui a região de trás do control plate com fita de cobre, beleza? E fazer também os dois furinhos aqui, ó, o furinho da chave aqui é tipo passivo e o furinho da chave aqui é tipo passivo, beleza? E fazer também a região de trás do control plate com fita de cobre, beleza? Tudo prontinho, né? Se você já não segue aqui, você já sabe decorado aqui como funciona o pré-ampo, mas quem está chegando a primeira vez, vamos lá. É um volume para cada captador, certo? Volume do captador do braço, volume do captador da ponte, médio, grave, embaixo e tudo em cima, beleza? Essa primeira chave aqui é a chave ativo passivo e essa segunda chave aqui é a chave tone shape, que é o reforço de grava, beleza? Esses captadores são os captadores originais, que são os contrabaixos de ESPES da Giannino, certo? Mas esse tipo de pré-ampo aqui, o nosso pré-ampo, ele funciona com qualquer tipo de captador, seja ele ativo ou passivo, beleza? Então agora vamos mostrar a sonoridade para vocês, certo? Agora vocês vão poder conferir o resultado final, que ficou o pré-ampo de Oliveira com esse contrabaixo de Giannino. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí para poder nos acompanhar aqui, ver todas as novidades de Oliveira, saber de tudo que acontece por aqui, beleza? Já deixe o seu like aí, envie para um amigo, beleza? E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que será um prazer te responder, será um prazer te atender. Um abraço para vocês! 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 O que é isso?